E aí e aqui no hotel atago de chamada chuzoca que abriu parte aqui é um cartão né e aí o quarto 614 o abri e é só que ela vai constar aqui ó E aí E aí é isso colocar aqui dentro e como que é isso Olha só, gente. Pachou, Sofia. O hotel aqui tem... Tem até uma pia aqui dentro do quarto. Hã? Sim, chique. E tem um de beliche. Aí, tudo aqui. Cabides. Não perturbe. Limpe meu quarto. Aqui, você pode apagar dois, ó. Essa aqui. Vamos mostrar as camas aqui primeiro, né? Eita, vamos tirar os sapatos. Demais. Porta trancada. Você pode trancar a porta, né? Mas isso não é... Porque ninguém vai abrir, né? Só você pode abrir por dentro. Isso aqui é sabão pra lavar as mãos. Aí, é a torneira, ó. Funcionando aqui dentro do quarto. Nunca vi uma torneira dentro do quarto. Você já viu? Não. É a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo uma torneira no quarto. Aqui. Temos aqui um pequeno abajur. Controles. USB. E aí. Aqui apaga a luz, ó. Entrada USB e uma tomada. Relógio? Olha. Peraí. Olha lá. Olha a visão da cidade. Pode puxar. Olha a visão da cidade. Sem estudar. Aqui, pai. Aqui da cidade de Shimada. O que você achou da visão? A janela abre. Mas com segurança pra... O check-in foi tranquilo. Já localizou minha reserva lá. Os bilhetes. Eu vou mostrar pra vocês. Cuidado pra não deixar cair lá embaixo. Olha que demais, ó. Mas aqui é a melhor visão. Melhor do que aquele de Hiroshima, né? É. Simado não é uma cidade muito grande, não. É uma cidade mais de porte. Aqui em X-Oca. Tem umas fábricas. Tem a fábrica lá, então. Que talvez hoje eu vou trabalhar também. Essa aqui é a vinda do principal. Esse quarto, ele também tem mesa dentro. E uma TV... Opa, aí gravei eu subindo aqui. Aqui. Mas acho que não vai dar nada. Peraí, vou mostrar o banheiro aqui. Tá quebrado. Tá quebrado. Aí. Visão da janela, né? Aqui tem o Wi-Fi. Tem... Aqui temos aqui também. É... Tem uma geladeira. A geladeira já está ligada. Aí. Já tem copos. Tem um chazeiro. Tem um... Faz que tá água. Algumas informações do controle remoto da TV. Tem um ar-condicionado que guarda... Chaves, ó. É... Caduqui. Chamam as chaves. E os bilhetes do café da manhã. Olha lá. É a Sofia? O que que ele tá fazendo? Ah, Sofia, mostra. Olha lá. Sofia, lá. Sofia, gostou? É perigoso. É perigoso isso, Sofia? Não, não, não. É perigoso. Isso aqui é uma pintura. Por que eles passaram assim? Ah, esse é... Ele é... Um tom cinza, né? Com creme. A pintura aqui é um tom cinza com creme, né, gente? Aham. Olha só. A decoração, né? A decoração. Ah, gente, tem uma pia dentro do quarto. Isso aqui ajuda demais. Todos os hotéis deviam adotar essa ideia, não é mesmo? Então, aí... Olha só. Tem uma pia dessa aqui ajuda demais. Não precisa ir toda hora amanhã pra lavazão. É que eu desci, mãe. A gente ficou no hotel em Hiroshima no último dia, que a visão era o quê? Arco-dicionado. E um paredão do outro hotel. É. Aqui é os cupons pro café da manhã, né? Pros três dias que nós vamos ficar aqui. Isso aí. E informações do hotel, né? Wi-Fi, né? Tudo. Eles deram essa folha aqui, né? Super simples. Nem pediram o meu zero card, mas eu perguntei se precisava só pra conferir, né? Aqui tinha uma reserva. Da hora. Check-out às 10 da manhã. Tem lavaderia, tem amenities lá do primeiro andar, né? Pode pegar lá também. O banho público, né? No caso, quem gosta de banho público, né? O furô. É, sala de fumantes. Não... Embaixo tem? Não, sala de fumantes. É, sala do primeiro andar. Tem um local só pra fumantes. Você fuma? Não fuma. Ah, a gente garantece. Não, você quer só para o público? É, banho público. E aqui, a televisão. Muito bem. Nossa, esse hotel aqui eu acho que foi o melhorzinho. O melhor aqui. É. Gente, ficou. Um dos melhores aí. Estacionamento fácil. Aí, as camas aqui, ó. Vamos só pra nós dois. Sofia, eu dormi na em cima, Sofia? É, Sofia. É, Sofia, né? É muito ano que a gente fica aqui. Três dias. Gente, isso aqui é uma parte do estacionamento, né? Aqui, ó. Pega aqui. Uma parte do estacionamento. Pega aqui e dá a volta em todo o hotel. Estacionamento gratuito. Rataguim, Shimada. Vou deixar o endereço aí na descrição, né? Tem um Takuman lá embaixo. Takuman, que é um restaurante. A gente vai experimentar também. Tem um sukiá lá. Tem tudo perto. Tem sukiá, tem meque. Eu vou mostrar ali, ó. Um lindo pôr-de-sol lá das montanhas, né? Diferente de maniquem de zumo lá que elas vão lá. Ali. Não dá pra ver ele direito, mas tem um 7 ali e um Mac. Tem um Mac logo ali também. Beleza, gente? Sem cortes. O vídeo do hotel pra vocês. Ah, você não mostrou o banheiro. E... Ah, e falta mostrar aqui, ó. Tem um detalhe. Tem um edificador de ar. Também. Tem um óculos aqui que era só. Tem uma mesa. Uma mesa de trabalho. É, uma cama só pra ver. É, uma cama. É só pra ver você. E a Sofia tá ali em cima. Eita. Aqui, falta mostrar o banheiro. Aqui, apaga a luz. Não, sem luz do banheiro. Olha só aqui. Ó, a naipe da chave. Não, a naipe da porta. Olha só. Que legal. O banheiro. Bem estiloso. Rapaz, não. Vou mostrar aqui de novo. Gente, eu acho que vou voltar a ficar em hotel, né? Porque é muito bom. Eu vou morar em cima e ficar nesse hotel só porque eu gostei. Ai, bom demais. É um hotel novinho, gente. Parece que vai ser construído. Tudo novinho. O vaso sanitário. A pia. E a gente escolheu pelo booking.com. A gente pagou pelas 3 diárias. Apenas a bagatela de R$24,500. R$24,500 pelas 3 diárias e com as refeições inclusas. E voltando aqui ao banheiro. Tem aqui o chuveirão, ó. Chuveirão aqui, ó. É o estilo, hein? Já virado pra lá pra não espirrar na água fria, né? Água fria, água quente. É isso aí. Aí já comecei a fazer bagunça aqui. Tem shampoo, condicionador e sabão. Aqui tem a torneira de água quente e fria também do banheiro. Tem essas 3 escovas. Deixaram as 3 escovas prontas aí. Sabia que veio 3 hóspedes, né? É isso aí. Aqui o banheiro. É isso aí, gente. Vou dar a rave do hotel. Vou mostrar o corredor lá fora rapidinho. Aqui. Aqui, ó. Corredor do hotel, ó. Vou botar a porta aqui. Depois eu boto a porta. Certo, certo. Aqui os outros quartos, gente. Tá falando de silêncio aqui, mano. A gente seguiu a mão agora. Sem dúvida. Aqui temos o pôr do sol. Aqui de Shimada e Shizoka. Yoshimizu Ginko. Aqui é a outra parte do estacionamento. Aqui. E escala também. E escala também. E escala também. E escala. E escala também. E escala também. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Obrigado.